Galera, é o seguinte, antes de iniciar o vídeo, vocês que são fãs de futebol, mano, eu também sou. Eu quero lembrar pra vocês que no dia 24 do 3 agora, vai ter uma partida muito importante na Premier League entre Aston Villa e Tottenham. Então o que é que você tá esperando? Faça suas apostas com meus parceiros da 1xbet. É a 1xbet que é a maior casa de apostas do mundo, porque ele trabalha com a FC Barcelona, Navi e La Liga. E com pagamentos grandes e super rápidos, rapaziada. E é o seguinte, uma coisa muito top pra você que tá inscrito no meu canal aqui e utilizar o meu cupom, que é o Miller, o meu cupom especial, a 1xbet, ele vai dar pra você um bônus de até 100 dólares. Então é isso mesmo, não perde tempo, vou tá deixando o link aqui abaixo na descrição ou no comentário fixado. Já aproveita lá essas apostas e não só tem essa, que tem vários tipos de apostas lá pra futebol e entre outras áreas também de esportes. Então o que é que você vai fazer? Você que ainda não é cadastrado, se cadastra no site, já utiliza meu cupom promocional, já vai lá e já faz as suas apostas, fechou? Então aguardo vocês lá. Vamos agora voltar para o vídeo. Fala turma, é de boa? Tom Miller aqui com mais videozinhos e seja bem-vindo ao meu canal. Mano, o vídeo de hoje foi um vídeo que a gente já tá criando ideia aqui. Eu tô falando um pouco baixo porque vocês vão entender. Ai, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. A gente acabou de fazer um vídeo, ela pegou e trouxe três biquinis pra ela tá dando uma opinião de qual o melhor, né? E esse aqui foi mais toque. Ah, mas eles vão entender. E esse aqui, esse biquini aqui que ela escolheu, eu aceitei como o melhor. E a gente pegou o melhor e pensou, pô, tem uns caras trabalhando aqui, que tá fazendo uma obra aqui próximo da piscina, né? Não tá, tá aqui na área mesmo. É. Qual foi a ideia? Diga aí qual foi a ideia, galera. Eu vou lá, sim, de todo esse meu biquinho aqui, pedir pra ele tirar uma manga. E eu quero ver a reação deles. Pra ver a reação deles, né? É, eu quero ver a reação deles. Vamos ver como é que vai... Ai, tu vai se tudo com os cabelos assim, ele tá meio tímida. É aquele charme, isso aí. Eu vou gravar de longe, eu vou fazer o seguinte, aí. Eu vou sentar ali, na cadeira aqui e vou colocar a câmera pra gravar de longe, tá ligado? Tu pega o celular e grava o áudio. E aí, mano, o que é que tu acha que os caras... Tu conhece os caras aí, né? É, um é meu primo e o outro é Peeta. Um é primo e o outro é colega Peeta. Colega. Tu acha que qual é o mais bestalhado? De vermelho. Ei, como é o nome dele, aí. Mas eu tô falando assim, né? Mas... De vermelho, pro Ramon. Ramon? É. Mas é melhor, Peeta, Peeta. A mulher não vai chamar pelo nome, né? Ela vai chamar... Moço aí, chama aquele... Qual é o nome? De azul. É o de azul, chama o de azul. É o de azul e o de azul, tá ligado? Vamos lá, então, vamos lá. Galera, é o seguinte, bota abaixo do like aí pra gente tá fazendo outras trollagens aí no canal, beleza? Então, você que é novo e tá chegando no canal, se inscreve aí abaixo, não se esquece de ativar o sininho que é muito importante e a meta é 20 mil likes. E vamos lá, partir o trollagem. Por isso. Moço! Moço! Ei, de azul! Tira uma manga dessa pra mim. Por favor. Por favor. E tem uma bem aqui, ó. Essa daqui, ó. É. É, só uma. Obrigada, viu? De nada. De nada. E aí, ele ficou sem jeito. E aí, ele ficou sem jeito? Eu tava com medo até de melhorar, pô. E aí, dá pra gente fazer e pegar mais manga? Tu diz que essa... É, vai. Tu diz, ô moço. O bichinho, ele tá trabalhando. Não, mas eu sei, mas... Só pra fazer mais alguma coisa, tipo... Tu vai lá, moço. É o seguinte, tem como tu pegar só mais duas mangas pra meus amigos? Mas já afirmou, tá? Ei, não. Eu quero fazer o desafio contigo. Pra tu... Tu vai ter que pegar pra mim pra ele, bichinho. Mas ele me perguntou, é só uma? Eu falei, é só uma. Mas tu disse que os meninos querem. Aí tu vai lá, tu chama ele até aqui, perto. Aí vai dizer... Quando o menino... Quem chama ele? Tu diz, monstro... Tu diz assim, ó. Pensa outra coisa. Pensa outra coisa. Pensa outra coisa. Rápido. Pensa rápido. Eu disse, nem mais só uma pra eu levar pra minha mãe. Ah, tu não pensou rápido, não. É mais duas pra eu levar pra tua mãe. Tuas irmãs. E eu desculpa ele atrapalhar ali, ó. Só que tu chama ele. E moço, vem cá. Ó, moço. Tu conversa com ele. Ó, desculpa. Realmente, era pra eu ter pego... Vai, vem, vem. Olha, vem. Aí ele vim pra perto de tudo, ó. Porque tu já falou um dia de novo. Desculpa aí. E moço, vem cá. Aí ele vai, vem, vem. Aí tu pegou e conversa perto de tudo, tá bom? Eu vou lhe pedir só mais uma vez, por favor. Pô, cara, de novo! Você pode vir aqui, por favor? Eu sei que é abusar muito do seu trabalho. Mas você pode tirar mais duas, por favor? É mais velho. Pode ser qualquer... É, mas pode ser qualquer uma. Porque eu gosto de comer com sal. Era pro senhor, era. Não tem que pegar de uma vez, né? Não tem que pegar de uma vez, né? Que vai lá falar com ele. Muito obrigada mesmo. Eu juro que eu não vou lhe encher o saco mais, viu? Pode pedir mais, viu? Olha só, gente. Ah, realizei meu sonho, viu? Obrigada. Eu tôcivou, viu? Arrume um pego na minha. Eu tôcivou. Ele falou que pode pedir mais. Pode pedir mais. Pode pedir mais. E agora, agora vamos lá falar com ele, né? Ficar se fudendo. Vamos ficar pra ele lá. Eu botei escada. Se fosse eu, se fosse eu pra pedir, eles vêm. Se pede o teu tio aí. Ele ia falar, pega tudo. É, de qualquer forma é a primeira. Bora lá. Bora lá pra ver. E aí, gostou da manga? A manga é ótima. A gente tava gravando um vídeo aqui, ó, pra ver a tua reação. Tu tava vendo não? Coração não bateu forte não quando ela pediu a manga? A moça bonita, né? A gente pegou e fez uma trollagem aqui pro canal pra ver a tua reação, ela de biquíni te pedindo uma manga e tal. Tá certo. O coleção bateu demais. Agora eu rio aí eu disse, não, peça mais. Porque ela pediu uma manga, só ele pegou uma manga não. Foi o cara trabalhar. Até a escada o cara pegou, mano. É, pô, parabéns. Gostei. Se fosse pra ele, ó. Eu ia aguardar um pouco mais. Aguardar ele, aguardar. Você aguarda. Valeu mesmo. Ele sobe, ele sobe na manga. Ela quer mais ter. Consegui, consegui. Obrigada mesmo, viu? Mas eu ia pedir de qualquer forma. É, mas ela queria mesmo. A gente pensou nessa ideia. Vamos pedir uma manga pra... Obrigada, viu? Rapaziada, então é isso, velho. Consegui fazer a trollagem aqui com os manos lá. Ela tá trabalhando em peso aí. Leva tudo na brincadeira. Ih, a gente deixou aberto aqui. O cachorro vai sair, vai. O cachorro entrou. É, deu merda. É, deu merda. Mas é isso. Vou deixar o Instagram de Hi. Bora. Segue bastante, viu? Aqui é louco. Aqui faz coisa que eu peço mesmo. De verdade, viu? Foi loucura. Não se esquece aí. Baixante like. Se inscreve no canal. E vamos embora agora. Divulgar na piscina. Não viu? Vamos embora. Se inscreve no canal.